Já estamos de volta! O verão está chegando e com ele novidades e tendências em modelos e estampas com a qualidade arte do sol. Olha só esse cropped com bojo super em alta nesse verão. Tem na linha adulto e infantil. Agora para os homens, olha essa sunga, tem várias estampas e para proteger do sol tem essa camisa com proteção UV. Você encontra tudo isso em um só lugar com preço competitivo e lançamentos que já estão em alta na próxima estação. A Arte do Sol fica na rua Barão de Alagoas número 32 Centro. Confira e garanta já o seu look com a exclusividade Arte do Sol. É para arrasar neste verão. Agora vamos conversar um pouco mais com o cantor Tiago Correia. Tiago, vamos lá, vou sentar aqui do seu lado, aqui assim, para a gente poder conversar um pouco mais. Você é alagoano? Alagoano. Alagoano. Da gema, né? Da gema, né? Entendi, está igual carioca. É, igual carioca. Você é alagoano da gema e você toca nos barzinhos? Isso, faço barzinho, faço particulares também, está sempre fazendo. E assim, eu estou com um projeto agora, um projeto de verão, projeto acústico, eu e meu amigo Arnul Calvo. Certo. Ele está fazendo o circuito nos barzinhos também, né? Uhum. Esse projeto acústico. Que bom. E aí assim, vocês saem de casa com repertório. Já, preparado. Tudo programado e tal. Mas acontecem os pedidos da noite. Sempre tem. Sempre tem, né? Os pedidos depende do bar que você está fazendo, porque cada bar já tem praticamente o seu público ali certo, né? Então depende do bar ou vai muito do que está sendo sucesso na rádio? Depende do bar, assim. Tem bar que você, geralmente que eu vou tocar, a galera está de brega. Sério? É, sertaneja, né? Que está em alta, né? Sertaneja, né? A gente dá um enrolado assim, mas eu não sou cantor sertaneja, né? Você é, como você falou, MPB e segue um pouquinho na linha do axé. Isso, do axé, do pop. Do pop, né? Isso. Então vamos fazer assim, vamos relembrar um axé das antigas? Vem aí, o que você vai fazer aí? Eu vou achar aqui. Tudo começou, há um vento atrás, na ilha do sol. Tudo começou, há um vento atrás, na ilha do sol. Deche o último anglo de volta para o meu cais. Minha coração ficou, lembrança de nós dois. Como um ferido é perto Aqui nós vamos lá Vamos lá, tá bom, né? É Eu me ir lá Me vi uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num rio abandonado Vendo a grande alta astral Lá em Hollywood, tá de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, cestou Na ilha do sol Na ilha do sol Cestou! Cestou! Música é bom demais, né? Coisa boa, é, com certeza Música anima E aí, vamos lá Nessa linha Eu não sou muito da linha do brega Mas na linha do pop O que você gosta? Do pop eu canto muito aqui Vai lá Deixa eu ver aqui Vem mais um tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também Que nos juntou Ainda lembro O que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Desfaz o vento Do que há por dentro Desse lugar que ninguém mais visou Você está vendo o que está acontecendo Esse caderno, sei que aí estão Os versos seus Estão meus Estes versos Os versos seus Estão meus Esperem o que me aceitem Em paz Eu digo que eu sou Contigo do que mais Adiante Sem mais Eu digo onde estou Prefiro continuar Distantes Em paz Eu digo que eu sou Antigo do que vale Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distantes Uhul Boa! Muito bom! Muito bom mesmo! Agora, como que você faz a sua preparação? Você começa a cantar, acho que está a partir de quinta-feira, né? É, quinta-feira Geralmente na segunda Ah, na segunda já tem barzinho com música ao vivo, gente? Que legal! E agora na temporada, né? Que as coisas ficam bem mais fervorosas, né? É verdade! E assim, passei de segunda a segunda, ajudou a Fazenda Junto com o meu parceiro Arnão também As oportunidades E as festas particulares também Que rola muito com a fraternização, né? Sim! Com a fraternização é a hora que começa a... Bomba, né? Bomba, é! Dezembro Porque assim, Marcel, como a gente sempre fala Que é verão o tempo todo Tem turista o tempo todo Mas com essa crescente dos Réveiões daqui Então a segunda quinzena de dezembro E a primeira quinzena de janeiro Essa cidade, ela está lotada Isso! Né? Então é a época de todo mundo trabalhar muito Ela parece festa em todo canto, né? Que bom, né? Que povo festeiro! Que bom! Que bom! Quem gosta de festa, que curte bastante, né? É verdade! Mas essa sua música autoral, você que compôs? Isso! Então, conta um pedacinho dela pra gente Você quer falar um pouquinho da história dela? A história dela é o seguinte Eu conheci um certo amigo meu Não é o Arnão, né? Que ele era apaixonado por uma garota Mas só que ele não tinha um amor correspondido Entendi E se foi um certo amigo seu? Foi Foi, entendi Mas eu posso dizer o nome dele? Pode! Diz o nome do seu amigo Meu amigo Felipe Serrinha, contrabaixista Ele mora em São Paulo Ele está assistindo, viu? Acho que ele está assistindo Muito bem Vamos fazer? Vamos lá, faz lá E às vezes Você me procura Trazendo Amor e ternura Fiquei sabendo Que iludiu meu amor Eu vou te deixar Não venha me madurar Meu coração Não vai suportar Agora eu tenho a direção de ver Que esse amor não vai voltar Que esse amor não vai ficar Já entendi que pra você É ficar do meu lado O sentimento não morreu Agora eu tenho a direção de ver Que esse amor não vai voltar Que esse amor não vai ficar Já entendi que pra você É ficar do meu lado O sentimento não morreu E tem direção E tem direção É forte, hein, Tiago? É forte, é pra quem tá apaixonado mesmo É a paixão mesmo, né? Olha, vou ler aqui os recadinhos que já tem aqui, ó O pessoal da Dona Maria colocou aqui Música bela A Eli colocou Manda abraço pra Gel, Eli, Fer e Nana Amamos vocês O Tiago achou Obrigada, beijo pra todo mundo O Estênio Coutinho Parabéns, tudo de bom O melhor programa da TV Lagoana Assuntos diversos e boa música Tô sempre ligado, todos os dias Grande beijo Muito obrigada, Estênio A Eli colocou de novo As gêmeas da FITS, Georgia e Natália Ofereça a elas a música Qualquer música que ele tocar aqui A próxima Vamos oferecer pras FITS, Georgia e Natália Viu, Tiago? A Rita colocou Com música é tudo de bom Verdade, né, Rita? A Vanessa O pessoal lá que tá na WV Costa Colocou Show, ora Você está demais Arrasou de long E a exclusividade aqui do espaço É isso mesmo, Vanessa Um beijo E colocou Programa tudo de bom mesmo O espaço WV Costa Tá ligadinho Então um beijo pra Dani Que foi a Dani Que escolheu o meu look de hoje Né, Vanessa? Foi a Dani Beijo, Dani Beijo, Vanessa Jéssica, Wilson Todo mundo aí Maceió Passeios Grande músico Tiago Toca sempre lá no My Cry Abraço, Tiago Do seu gerente Cristiano Araújo Beijo também Para a melhor apresentadora de Alagoas Obrigada, Cristiano Pelo carinho de sempre A Vicky colocou Que maravilha relembrar essas músicas Que nunca saíram da moda Parabéns pelo programa Cada dia é melhor Obrigada, Vicky E a Rita colocou Sextou Beijo, Áurea Beijo, Tiago O programa hoje tá demais Muito obrigada, pessoal E a gente vai encerrar esse bloco com música E a gente percebeu que o povo gosta das antigas, né? Tem mais uma antiga aí? Boa daquelas? Não tem uma antiga não Vamos ver aqui Vou levar duas vendidas Na balança Caminha entre as vendidas Do amor Verpetes que caem do céu Colares que trançam a flor Verdades que dóem no peito A razão Vou te ver doces momentos Nessa estrada E ver a mar Acostamento Já se foi Já se foi Presentes que joguei no mar As flores que lá deixei E ainda me lembro Como fosse hoje o adeus Contei Só vou querer Só vou querer ter você aqui Sorrindo Eu vou querer ter você Meu amor É claro que a vida ensina A gente ia ser feliz Com certeza E vou chamar Louco de paixão Se ainda me quer Cheia de prazer Eu sou o barco a bela E você É o vento que leva Meu coração